Boa noite a todos. Primeiramente, queria dizer que é muito difícil falar depois do Dantas e antes do professor Gianetti e do Jaime, mas vou aqui tentar cumprir a missão que foi me dada de falar nessa noite tão especial. E, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, assim como o Dantas, falar um pouco dessa trajetória importante do Brasil no nosso país. Eu pude acompanhar desde o início a criação desse canal e contribuir ainda quando atuava no CLP nos diversos debates e presenciar a forma profunda com que essas pautas foram tratadas e a importância desses debates para o desenvolvimento do nosso país. Vejo aqui vários colegas e fico muito feliz de poder estar aqui nessa noite compartilhando uma temática que é nova, não para todos nós que vivemos conectados, estamos aí todos segurando ou com o nosso telefone guardado no bolso ou na mochila, mas é uma temática nova para o mundo em termos de soluções. Pensar a segurança da informação, que hoje já é chamada de segurança cibernética, que é o tema que eu vou trazer, é um tema extremamente importante, é uma agenda extremamente importante que o mundo inteiro se deparou nesse momento com a grande pergunta, como é que a gente enfrenta algo que parece incontrolável? Como é que a gente enfrenta algo que tem fronteiras que são cada vez mais rapidamente ultrapassadas? O Estado, que é o grande centro dos debates aqui do Canal 1 Brasil, tem uma grande responsabilidade nessa temática, só que, mais uma vez, foi atropelado por esse tema e hoje precisa correr atrás de uma agenda que tem uma complexidade enorme, multifacetada, como muitas outras agendas que são de temas estruturais como esse. E esse é o propósito do INCC, e eu vou começar aqui a minha fala, já quebrei um pouco a minha apresentação, porque eu queria fazer esse agradecimento no final, mas fiquei emocionada pela fala do Dantas, porque eu acho que tem muita história dentro desses 10 anos do Brasil. Mas queria voltar aqui e, antes de iniciar, fazer uma provocação, para a gente pensar, entrar nesse tema, até falava aqui com os colegas no café, e muitos disseram, tenho medo de discutir segurança cibernética e voltar para casa ter que tomar três rivotris para dormir, um frontal para acordar amanhã e, enfim, encarar a realidade, porque, realmente, é uma pauta que tem uma conexão com o nosso dia a dia. A gente está vivenciando esses golpes todos os dias, e a frase que a gente mais ouve é, eu caí num golpe, mas nessa frase, quem é a vítima? Se eu caí num golpe, de quem é a culpa nessa frase? Minha, né? Mas, na verdade, a gente está sofrendo a ação de criminosos. Então, eu vou começar falando de algumas histórias. Imaginem um senhor, João, tem 58 anos, ele recebe um e-mail, assim como vários e-mails que ele recebe diariamente na sua caixa de entrada, um e-mail do seu banco falando que a conta dele foi bloqueada por questões de segurança, então, para a própria segurança dele, e ele precisa passar ali alguns dados para que a senha, a conta dele volte a ser desbloqueada e ele tenha acesso. Ele fica muito preocupado, encaminha rapidamente os dados, e depois ele entra na conta para ver o que aconteceu, se realmente ele conseguiu desbloquear, e percebe que todo o dinheiro da conta dele foi transferido para uma outra conta que ele desconhece, não sabe quem é a pessoa ali que recebeu. Rapidamente, João liga para o banco, liga para o banco para saber o que aconteceu, só que o sistema de atendimento do banco está indisponível, porque eles acabaram de sofrer um ataque cibernético, e o João tinha acabado de receber, na verdade, um phishing, e o banco dele não poderia atender porque também foi invadido, e estava ali negociando, discutindo com os criminosos, fazendo a negociação de um pagamento de um resgate em bitcoin. Paralelamente à história do João, a gente tem a história da Maria. A Maria é uma empreendedora, uma pequena empreendedora, ela tem ali um negócio pela internet onde ela vende roupas, e um belo dia ela foi entrar no Instagram, que era por onde ela fazia a maior parte das vendas no seu negócio, e percebe que a conta dela ela não consegue acessar, porque a senha está incorreta, mas ela tinha acabado de entrar. Ela descobre, então, por meio das clientes, que a conta do Instagram dela foi roubada, e que a pessoa que roubou estava ali vendendo, e criando promoções de uma série de produtos dela, que nunca seriam entregues, porque eram promoções falsas, em nome dela. Ela consegue recuperar a conta, depois de muito trabalho, de muito tentar ali com a ajuda das autoridades, a ajuda do sobrinho que entende de internet, pedindo ajuda para os amigos, para poder resolver aquele problema, ela consegue reaver a conta. Só que ela tinha 100 clientes, mandando mensagens para ela, dizendo que tinham comprado produtos e queriam a entrega, ela tinha a reputação dela, que tinha sido abalada por conta desse incidente, ela não conseguiu o apoio das autoridades para reaver, ou conseguir descobrir o que tinha acontecido, e ela teve que fechar as portas. Só que no dia anterior, a Maria tinha clicado numa mensagenzinha, bem bonitinha, que ela recebeu por SMS de bom dia, que ela recebe várias, e ela clicou ali. E ela foi vítima de um malware, que era esse link recebido por SMS, que ocasionou a invasão, a coleta das senhas dela, e a invasão do Instagram. Paralelamente a isso, gente, tem um terceiro caso. Eu disse que vocês vão conseguir dormir, eu prometo que no final vou falar de soluções, mas é importante a gente entender o problema. Paralelamente a isso, a gente tem o governo, que está ali todos os dias pensando na entrega de serviços públicos, e um belo dia recebe um ataque cibernético, e tem uma das suas agências de serviços para a população invadida, e não consegue mais emitir carteiras de identidade, passaportes, fica ali sete dias com serviços indisponíveis. Bom, essas três histórias retratam exatamente o que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. O volume de crimes cibernéticos e a sofisticação dos crimes cibernéticos tem tornado cada vez mais impossível nós cidadãos, as empresas e os governos conseguirem reagir na mesma velocidade em que esses crimes são cometidos e a sofisticação pela qual esses crimes passam. Então, esse é um problema que afeta governos, empresas e cidadãos. E só com a participação desses três agentes é que a gente consegue também discutir soluções. Bom, eu tenho há muito tempo acompanhado, algumas pessoas aqui me conhecem há alguns anos, há mais de 20 anos trabalhando com políticas públicas, eu pude acompanhar a transformação do Estado, o processo de modernização do Estado, desde o choque de gestão, não vou entregar a minha idade, mas eu comecei com seis, sete anos, muito jovem, muito novinha, até chegar na transformação digital, governo digital, e eu pesquisava sobre tecnologia, chegava ali no tema de cibersegurança e eu realmente fazia um pouco o que o Dantas me falou ali no cafezinho. É melhor nem entrar nesse tema, porque talvez seja muito grave, muito problemático, muito difícil, só que dessa vez eu não evitei entrar. Então, há dois anos eu venho me dedicando a pesquisas nessa área para entender esse problema, mas também entender o que o mundo tem feito para enfrentá-lo, dado o impacto financeiro. A gente está falando aqui de um impacto financeiro, de uma indústria de crimes que vai chegar até 2025 a 10,5 trilhões de dólares. Então, é uma indústria extremamente rentável e, como eu falei, um processo quase que incontrolável de crescimento. Então, dessa indignação e incômodo gravíssimo que eu sofri ao me deparar com esse tema, surgiu o INCC, que é o Instituto Nacional de Combate ao Crime Cibernético, do meu incômodo e da provocação visionária do Fábio Diniz, que está aqui, que é fundador do INCC junto comigo. E nós estamos, desde o ano passado, promovendo uma série de discussões e diálogos para pensar essa agenda nacional. E voltando à temática e à solução que eu prometi para vocês, quais são os caminhos para a gente não sair daqui dessa sala tão mais preocupados do que a gente entrou, o mundo inteiro tem feito uma discussão que é bastante complexa em relação à cibersegurança, fugindo da temática apenas de infraestrutura, tecnologia, que certamente tem que estar no cerne das discussões, mas abrangendo também uma série de outras agendas que são transversais e que impactam no desenvolvimento socioeconômico de qualquer país, mas que aprofundam ainda mais a problemática do nosso país em relação à cibersegurança. No nosso país, assim como no mundo, a gente tem milhares de pessoas conectadas. A gente tem, no mundo inteiro, 8 bilhões de habitantes, 5 bilhões de pessoas estão conectadas a smartphones e internet. E no Brasil, a gente tem um dado que são 464 milhões de pessoas que possuem dispositivos eletrônicos. Então, é um ambiente extremamente conectado. As pessoas no Brasil são ainda mais conectadas. Em vários rankings mundiais de engajamento, de acesso, de contas nas diversas plataformas sociais digitais, o Brasil está ali entre os primeiros. E, aliado a isso, nós temos uma questão em relação ao analfabetismo digital. O nosso país, assim como o mundo inteiro, foi atropelado pelos benefícios da tecnologia e também pelas consequências nocivas, mas a gente não fez o letramento digital da população na mesma velocidade. Além disso, a gente tem uma questão muito crítica. O custo do crime cibernético, ele é muito alto, é muito baixo. Um bandido, um criminoso e as organizações criminosas, que inclusive estão migrando dos crimes patrimoniais para o ambiente digital, elas fazem uma análise de custo. Qual é a chance de eu ser preso? Qual é a chance? Qual é o custo que eu vou ter em cometer esse tipo de crime? E a legislação em relação a crimes cibernéticos no Brasil ainda é extremamente frágil e muito reativa. Acontece algum fato que se torna público e tem uma comoção social, vamos lá e criamos uma legislação. E a gente não discutiu essa temática da legislação penal, da qualificação, tipificação de crimes, a atenuação, o endurecimento das penas para os crimes digitais na medida que a gente poderia e deveria ter feito para também aumentar o custo para esses criminosos que se aproveitam da baixa qualificação, educação digital que nós temos no Brasil e da facilidade que tem de aplicar esses golpes. Então, toda essa problemática, ela leva a gente a uma reflexão de agenda. O mundo inteiro, países como os Estados Unidos, o UK, o Reino Unido, o Chile agora mais recentemente, a Espanha, Portugal, todos eles criaram estratégias nacionais. O que é isso? Uma visão nacional multissetorial, por isso a importância do debate aqui, o debate que a gente tem feito por meio do INCC e diversas outras entidades setoriais, porque a visão que se deve empregar nessa agenda, ela é necessariamente, fundamentalmente multissetorial. Cada setor, cada segmento da sociedade, especialmente no âmbito privado, tem se preocupado e tem investido recursos para conseguir resolver o seu próprio problema, o problema do seu setor. E é super plausível que isso aconteça, porque realmente os ataques estão gerando prejuízos milionários para os negócios. Porém, a gente precisa, agora, puxando essa discussão para o Estado e garantindo que a gente tenha um futuro onde a gente consiga conter um pouco o crescimento exacerbado desses números, a gente precisa criar uma visão multissetorial. E para a nossa grata surpresa, isso está acontecendo no Brasil. O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, é responsável pela cibersegurança nacional. Eles promulgaram, no final do ano passado, a PNCyber, que é a Política Nacional de Cibersegurança, que, na verdade, é o arcabouço da governança que um grupo agora, no comitê que foi instituído, vai se valer para criar, de fato, quais são as ações que o Estado vai implementar para conter esse avanço nocivo e gerar mais resultados para que a sociedade, os negócios e o governo sofram menos ou tenham mais condições de combater os crimes cibernéticos. Então, essa política vai preconizar um debate na sociedade. Esse debate é muito importante acontecer rapidamente para que a gente consiga, tanto no Congresso quanto em relação à conscientização da sociedade. A gente falou aqui do analfabetismo digital, da ausência de políticas específicas para esse letramento digital mais acelerado da sociedade. Isso vai precisar estar presente nessa ação, nessa estratégia nacional. E é por isso que, nos próximos anos, a gente espera que, primeiro, que 2024 seja o marco dessa discussão, que a gente consiga realmente aprovar essa estratégia nacional, que ela seja suficiente ou eficiente o bastante para mexer nesses ponteiros e fazer o Brasil sair dessa posição que, eu falei aqui de vários números, a gente é o segundo país mais atacado do mundo, apesar de a gente estar na 18ª colocação em alguns rankings internacionais que medem a maturidade dos países em relação à cibersegurança. São números contraditórios, porque esses rankings não medem números absolutos, que é um outro grande problema existente nessa agenda. A gente, por não ter a tipificação de crimes, não tem a qualificação, a gente não tem dados, quantos crimes cibernéticos acontecem. A gente tem números de pesquisas que estão sendo feitas pelo mercado, mas números oficiais do Estado não existem também. Então, por isso que essa agenda, ela precisa ser multifacetada, sair só da discussão de regulamentação, e a gente tem acompanhado muito, até nos jornais recentemente, essa discussão de fake news, que é super importante, mas ela é uma agenda que é lateral a essa agenda de cibersegurança, a inteligência artificial, proteção de dados, essas são as pautas que devem estar agregadas nesse debate, que interferem muito nessa agenda, e não desviar a discussão. Obviamente, a discussão das fake news é muito importante, mas cibersegurança acomoda vários temas que não necessariamente estão atrelados a essa agenda e que amplia as nossas condições de olhar não só para a regulamentação, o que é super importante, mas também para essas frentes de prevenção, de conscientização da sociedade, de parceria público-privada, que muitas vezes a gente acaba colocando de lado e daqui 10 anos, 20 anos, a gente tem que fazer uma reforma, Ana Carla, fazer uma reforma de cibersegurança. Então, a gente não quer isso, a gente quer começar pensando certo, começar pensando, de fato, políticas estruturais para essa temática e daí a minha contribuição, a contribuição do grupo que tem atuado em conjunto no INCC e que eu trago aqui, obviamente, à disposição de todos vocês para que a gente possa continuar esse diálogo com a provocação do Brasil e esse espaço de comemoração, mas também abrindo aí o debate para que esse tema não saia da nossa agenda e a gente consiga evoluir e fazer com que os casos da Maria João e nossos casos diários, cotidianos aqui, se reduzam e a gente consiga viver com mais tranquilidade num ambiente digital mais seguro. Obrigada a todos pela atenção e parabéns ao Brasil e ao Fê Comércio. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto